Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 382 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre o MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos tratar do peso médio do UFC uma divisão que teima em não se renovar. Por um momento achamos que Poatan seria o campeão da divisão por alguns anos, não rolou. Agora chegava o Marvin Vettori, 29 anos, parou no coroa de 39, Jared Cannonier e vamos tratar quem vai ser o adversário de Adesanya no pay-per-view de setembro na Austrália. Quem Hansa Kimaevi vai pegar em outubro? Kamaru Usman vai subir de vez? Muitos contornos interessantes e para tratar disso aí temos o time caseiro desfalcado porque Lucas Carrano está trabalhando, foi o que disse, né? Está trabalhando no Brave hoje, tem evento do Brave hoje e ele como sempre está levando aquelas chicotadas do Sheik, já lhe enrabei, né? Trabalhando cerca aí de 19 horas por dia a uma semana, tratado como um verdadeiro escravo moderno, né André? E só você que no passado diziam que você faltava, que estava sempre de férias, que não queria nada com nada, mas você está aqui Carrano não, né André? Boa tarde. Pois é, né Renato? Está vendo como é que essa terra plana capota? Está vendo aí? Um abraço para todo mundo que está ligado aqui no sexto round, aqui no nosso podcast. E olha, essa história de que está trabalhando em evento do Brave hoje, em plena segunda-feira, eu só não sei se de repente o Bahrein fica em outro planeta, fica em Marte, fica em Netuno, mas que eu saiba hoje é segunda-feira. Segunda-feira, evento de MMA, eu nunca vi, isso está me cheirando a trabonha, isso está me cheirando a caô de Lucas Carrano, mas tudo bem. É, não passa em lugar nenhum, né? Ninguém sabe quem vai lutar, está sendo sordomizado, né? No mínimo, né cara? No mínimo está tomando os porros do Sheik Jalim Rabeu. Exatamente. Tu vai falar assim com a divisão comigo ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. André, peso médio do UFC, você transmitiu, o que você achou primeiro da atuação de canonia? Canonizou o Marvin Vettori? Passou um perrengue ali no primeiro round, mas depois entrou no sabugo, né? Rapaz, ele fez uma coisa com o Vettori, que o Vettori está acostumado a fazer com os adversários, mas sem muito poder de nocaute, né? Que é imprimir volume. Ele colocou volume com mão pesada para cima do Vettori, afogou o Vettori, principalmente a partir do segundo round. Cara, foi uma performance fantástica do canonier, que inclusive o que me chamou a atenção foi, e o que foi a tônica da luta, o preparo físico, né? Porque ele teve gás para fazer aquilo ali durante os 25 minutos. O Vettori é um cara muito conhecido por ter muito gás, muito volume, mas não tem muito poder de nocaute. Que é aquele jogo ali, aquele jogo meia-bomba que ele fica ali batendo, batendo, e consegue derrubar. Cara, o canonier conseguiu fazer tudo isso com ele. E o bicho só não caiu porque, você sabe, né, cara? O cara é extraterrestre, né? Caixa d'água. Nossa, cabeção de caixa d'água gigante que você bate, meu irmão. O bicho não cai, cara. Ele é muito duro para o próprio bem, né? O Vettori, como bem disse, o Glover Teixeira apanhou igual a Boi Bandido e bateram um recorde de golpes significativos da categoria que pertencia a Vettori Borrachinha. Então, vocês verem o tamanho da violência que os dois protagonizaram no último sábado. É, e quilometragem do Vettori vai para a lua, né? Porque contra o Borrachinha ele ganhou, mas também absorveu muita coisa. Mais uma que ele absorve. Então, tem 29 anos no RG, mas ali no taxímetro já está nos 35, né, André? Ah, no mínimo, né, cara? No mínimo, ele já está nos 35, cara. Cara, é muita porrada, cara. E olha só, gente, não é porrada de qualquer um, não. É porrada... É porrada do gorila assassino, né? Assassino, isso que eu ia falar. É uma porrada de um assassino, cara. O cara que deitou, meu irmão, 10 das 16 vítimas que ele fez, cara. É só porrada para matar, para deitar. Deixe o peso pesado. É, cara, assim, um negócio impressionante. Tem até alguns números aqui de total de golpes. Foram 154 do Vettori, 257 do Canonir, cara. Foi um negócio, assim, dos 257, foram 241 significativos do Jared. E, ó, na cabeça, bichão, foram 117 na bola, amigo, na caixa d'água da criança. Então, meu irmão, o que chacoalhou o cérebro do Vettori não foi brincadeira, né, bicho? É, complicado. Agora, o que a gente faz com o Jared Canonir, o André? Ele sabe a situação dele, né? Ele não é o cara mais vocal do mundo e disse que se contenta em ser o reserva do pay-per-view de setembro em que Israel Adesanya vai lutar, né? Se contenta em ser o reserva. Mas a situação dele não é das melhores, porque ele já perdeu para o Adesanya, já perdeu para o Robert Wittaker. Tem 39 anos, ou seja, né? A empresa prefere os novinhos, né? Que estarão com eles pelo longo prazo. E também não é um dos caras mais comerciais que a gente tem na divisão. A minha sugestão foi, se não fecharem Kamaru Usman vs Hanset Kimaevi para outubro, e tem essa chance, porque o Usman quer lutar com 77, o Hanset Kimaevi com 84, o Dana White já avisou que não faz peso casado. Se eles não entrarem num acordo, podia fazer Hanset Kimaevi vs Jared Canonir em Abu Dhabi, mês de outubro, que seria o maior teste da vida do Lobo até agora, né? Um peso médio massivo, legítimo, e bate pesado, ótimo striker, boa defesa de quedas, o que você acha? Cara, eu acho uma boa, até porque, se não for isso, o Hanset vai derrapar ali, porque se não fizer essa luta, quem vai botar ali com o Hanset em Abu Dhabi? Se você olhar para o topo ali, já não dá mais tempo para alguns, outros já estão com lutas casadas, e algumas não fazem sentido, então eu estou contigo, cara. Eu acho que se não for o Camaro, eu acho que essa luta é uma boa para o Canonir, até porque ele falou que poderia ser o reserva da luta do título do Adesanya em setembro, mas nem essa luta está garantida. Que luta que o Adesanya vai fazer no peso médio em setembro? Contra quem, né? Esse é o X da questão, ele vai ser by de que luta? Porque o card da Austrália, que vai ser o 293, ele está marcado aqui, vou olhar para vocês, dia 9 de setembro, tem o 292, que vai ser Sterling, O'Malley e Agosto, então o PPV de setembro vai ser na Austrália, e o de outubro, claro, vai ser o de Abu Dhabi, que a gente deve ter o Mahashev e o Hanset, é o que faz sentido. Então, para setembro, existe um quebra-cabeças para o UFC resolver, porque se você olhar para o peso médio, Adesanya primeiro subiu, o Itaker casado com o Duplessis, o Vettori acabou de perder, o Canonir venceu, está em quarto, mas lutou há duas rodadas atrás contra o Adesanya, não tem muito apelo para fazer uma revanche logo agora, Borrachinha casado com o Alistair Erov, e aí o Duplessis sexto, tem o Sean Strickland, que vai lutar agora na próxima, daqui duas semanas, sei lá, sabe? Não tem mais ninguém ali. Não tem, é um quebra-cabeça que não tem solução, tanto que para mim a solução, na teoria, vai ser o vencedor de o Itaker e Duplessis, só que são dois meses até o evento, se tiver suspensão médica, não rola, se tiver alguém machucado, não rola, se for o Itaker de novo, pô, o Itaker vai ter terceira chance com metade de um camp, cinco rounds, não sei, eu acho que o UFC vai acabar botando o Adesanya contra o meio pesado, e aí pode ser um ranqueado, ou pode ser o campeão, caso o Iri ProRasca não se recupere. Olha, o de amarrar o Rio semana passada já chutou o balde, já falou, me tragam o próximo da fila, porque eu não aguento mais esperar esse cara. Esperar, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, deixa eu te provocar uma coisa, digamos que o Duplessis bata o Itaker no dia 8 de julho, agosto, setembro, você acha que em dois meses o Duplessis, se ele pegar o microfone e gritar para o Adesanya, você acha que o Duplessis, se ele falasse, ó, eu bato o peso daqui dois meses de novo, você não acha que fecham essa luta? Fecham, não, fecham. Se ele venceu o Robert Whittaker, isso já é um grande ser, se ele não tiver machucado, outro grande ser, e se ele fizer isso, aí sim, mas aí tá contando com o ovo na cloaca, né? Claro, mas é, porque além disso tudo, ele ainda precisa bater 84 saudável, o bicho é grande, cara. Pra lutar cinco rounds. Pra lutar cinco rounds contra, porra, contra o campeão, que a gente conhece. Eu acho que a Maré, o timing pro Duplessis e pro Itaker, não foram, não foi muito bom, né? Eles poderiam ter lutado pouco antes, mas enfim, foi do jeito que se estabeleceu. Mas eu tô contigo, cara, eu acho que uma luta na Austrália... A gente vai ver uma loucura, tipo, Adesanya e Hamza e Kimaev, em setembro? Acho muito difícil. Primeiro, que eu acho muito difícil tirarem o Hamza do card de Abu Dhabi, porque ele é um cara que é um nome muito forte pra fazer lá. Eu acho que ele tem mais valor em Abu Dhabi. E, e esse é um E maiúsculo com caps lock, é um cara que não lutou com nenhum top dos 84 quilos. Vão botar contra o Adesanya, e a chance dele conseguir derrubar o Adesanya e amassar o Adesanya é uma chance relevante. Então, eu acho muito difícil colocarem o Hamza na Austrália contra o campeão de lá, sabe? Eu acho meio viagem, acho meio que um tiro no pé. E Hamza e Kanonier? Tem quem estaria o seu humilde dinheirinho? Ah, essa luta eu acho que faz sentido, cara. Eu acho que essa luta faz sentido. Uau, cara, difícil, cara. É muito difícil você apostar contra o Hamza. Eu tenho uma dificuldade tremenda em apostar contra ele, porque eu achei ele muito implacável, sabe? E nos 84 quilos, sem cortar muito peso, com o trabalho que ele vem fazendo pra lutar nessa categoria, eu acho que ele fica um cara muito, muito difícil de ser parado. Apesar do Kanonier ter uma boa defesa de quedas e ter um poder de nocaute, cara, eu acho muito difícil ele escapar dessa velocidade e desse jogo de queda, né? De double leg ali, implacável do Hamza, cara. Eu botaria dinheiro no lobo. Olha, eu iria de gorila, hein? É, por quê? É, eu acho que assim... Quanto pesa o Jared Kanonier em off? Vamos lá. Ah, do jeito que ele tá seco ali, jogando de 84, deve bater uns 100 quilos. 100 quilos, né? Seria o adversário mais pesado que o Hamza já enfrentou em toda a sua carreira. É um cara que não tem derrotas por grappling. A gente nunca viu ele sendo quedado de novo e de novo, finalizado, esse tipo de coisa. Será mais pesado do que o Hamza, ex-peso pesado. E em pé, se eles fizerem uma luta de kickboxing, eu sou mais o Kanonier, hein? Ainda mais se esticarem pra cinco rounds isso aí que o Hamza morre no gás. É, cara. É um match-up difícil, né, cara? É um match-up bem difícil. Eu falei 100 quilos, mas eu tô pensando uma coisa aqui. Será que ele chega a bater 100? Porque ele luta no dia seguinte, do 84, muito seco, Renato. É, não. Deveria lançar um guia, né, o Kanonier, como perder peso. Porque a transformação física dele, de como ele ganhou o cabelo e perdeu o gordura, é uma coisa absurda, né? Eu compraria. Eu também. Eu compraria. Eu compraria esse curso aí do Kanonier. Evolução Corporal by Jared Kanonier. Puro, né? É. O que é bizarro, né? Na teoria, puro, né? Na teoria, puro. Com a ousada batendo na porta direto dos caras aí, testando à vontade. Mas mesmo se ele não bater 100 quilos, cara, ele tá perto disso, né? Ele tá perto dos 100 quilos ali, sem dúvida. Pois é, cara. Você tocou num ponto interessante. Mas ainda assim, eu acho que o Hamza, eu acho que o contraponto é o seguinte. O Hamza com 84 quilos fica muito forte, Renato. Ele é um 84 quilos natural. Então, com força física, explosão, velocidade e esse jogo implacável que ele tem, eu acho muito difícil. Cara, eu conversei com o Caio, Caio Borralho, peso médio do UFC, e treinou com o Hamza lá na Suécia, ajudou lá no camping. Cara, ele falou, bicho, o cara tem um wrestling diferenciado. O cara é diferente. Ele tá numa posição, ele já tá pensando em outra, em cadeia pra outra. O cara é muito diferenciado, muito rápido, muito forte, explosivo. Eu não sei não, cara. E ele tá um tempo já sem lutar. Eu acho que esse período sem, o bicho tá no laboratório ali. Vi foto dele. O cara tá forte com 84 quilos, então, não acho que seria essa sopa no mel, não, cara. Não, não. Continuo botando meu dinheiro no lobo. É, moleza não é, moleza não é. Mas, sei lá, se a gente entender a dificuldade que ele teve contra o Durinho e o Canoni, é um bicho bem maior, né? Mas, olha... O cara com dois metros de envergadura, não. Mas era outra categoria, né? Não, ok. Mas, sei lá, eu ainda tô meio incrédulo com o lobo contra os tops até 84 quilos. É, tipo, borrachinha, Canoniê, esse tipo de besta, né? Mas, vamos ver. O Canoniê nunca pegou também um wrestler que nem o Hamzett. O máximo que ele pegou ali foi o Derek Bronson, né? Ele venceu, né? O Derek Bronson é um cara grande também, né? É, é um cara grande, mas, bom, já não tava manual. Foi em 2022, né, cara? Já tava com o uniforme de porteiro o Derek Bronson. Falando em auge, caso confirmem, né, Kamaru Usman e Hamzett Kimaevi pra outubro, o que é a tendência, né? Vamos falar a verdade, é a tendência. Essa luta deve ser com 84 quilos e deve marcar a migração do Kamaru Usman pra essa divisão. Porque, de novo, né, qual o sentido dele subir pra fazer essa luta e depois voltar com 35 anos, né? Já tá numa idade. Você acha que o Kamaru Usman pode ser um... Ele não luta com a Adesanya, mas você acha que ele pode desequilibrar essa categoria, virar um fator de desequilíbrio, uma referência, o número 1, o número 2? Você acha que o Usman ainda consegue isso a essa altura do campeonato na divisão de cima? Cara, eu acho que potencial ele tem. O problema do Usman são as lesões seguidas que ele teve que detonaram o corpo dele. A gente precisa ver ele lutar de 84 quilos no UFC, que a gente não viu ainda. Mas eu te digo, cara, ele 85% ali curado de lesão, eu acho que ele é jogo embaçado pra qualquer um nessa categoria. E vou além, tá? Se botar Kamaru Usman e Timaevi, os dois com a barrinha de energia cheia, os dois bem, na mesma condição física, eu sou mais o Kamaru. Porque vai negar as quedas do Timaevi e, em pé, eu acho que o Kamaru dá baile em cima do lobo. É, hoje a gente está discordando. Quer dizer, na verdade, não. Porque eu falei que o Kamaru tem 35, ele tem 36, tá? Faz 37 em maio, né? Então, só ano que vem. Mas é muita lesão na carcaça, os dois joelhos, o cotovelo, o ombro, o quadril. Ele é todo arrebentado. Está na única vez que ele perdeu duas seguidas na carreira. Então, ainda tem um momento psicológico aí. E ele não é um cara tão... Ele é muito seco, né? Acaba sendo imponente. Mas o Kamaru é um cara de 1,82m, né? 1,82m em off deve pesar seus 90 quilos, alguma coisa assim. Eu acho que ele subindo a essa altura do campeonato, pelo acúmulo de lesões e pela idade, ele seria degrau para os tops ali, eu acho. É, esse é o ponto. As lesões. Eu acho que ele, bem de lesão, eu sou mais ele. Mas esse é um ponto. É difícil ele conseguir curar todas essas lesões, se preparar para um camp até outubro, né? A última vez que ele lutou foi em março. Tem que ver com a condição física do Kamaru. Agora, você falou de 36 anos. Cara, eu tendo a não levar muito em consideração a idade. Porque nesse esporte, a idade não quer dizer muita coisa. A gente já viu campeões com uma idade avançada. A gente já viu atletas chegando para o esporte já com uma idade avançada, como é o caso do Comier, como é o caso do Romero. Eu acho que o que diz muito mais é a quantidade de porrada que o cara levou. E nesse caso, o Kamaru, apesar de ter feito muitas lutas de cinco rounds, ele foi um cara que sempre se preservou muito. Nunca levou muito soco, nunca levou muita porrada. Eu acho que das lutas que eu me lembro ali, que foram mais brutas, assim, para o Kamaru Usman, foram as lutas contra o Leon Edwards. O Durinho, que levou um golpe mais duro por ali. Mas, em geral, ele sempre fez aquele jogo pragmático de dominar, segurar, travar, bater. Aquele jogo que a gente já sabe. Ele teve as guerras com o Kobe Covington também, né? Mas o Kobe Covington também não é um pegador. Não é um pegador, exatamente. Não é um pegador, entende? Então, eu acho que questão idade, cara, eu não colocaria nessa conta, não. Eu acho que está mais para a questão, para a condição física mesmo de lesões do pesadelo nigeriano. Mas é um cara que é pedra, como o Carlão gosta de falar, é pedra de tropeço para, cara, para a categoria inteira, cara. Para a categoria inteira. Eu tenho muita curiosidade de assistir esse cara com 84 e, principalmente, se casarem ele contra o Lobo, o Kimaev, eu acho que vai dar luta. Eu acho que vai ser uma porradaria desenfreada dos dois. É, nesse caso, eu não sei. Eu não sei em quem eu apostaria. Mas, no caso do Kanonier, ele... Caso ele não... Se sobrar tudo para ele, ele... Ah, não foi para a Austrália para ser reserva. Não vai pegar o Lobo em outubro. O que deve acontecer com ele é pegar o vencedor de Paulo Borrachinha versus Icran Aliskerov, né? Porque o Borrachinha é o quinto, ele é o quarto. E o Aliskerov, se vencer o Borrachinha, vai chegar nesse top 10 aí também. E vão usar o nosso gorila assassino de degrau, né? 40 anos, como eu falei, né? É perfil de botar garotão contra ele. Aliás, esse duelo, o Borrachinha e Aliskerov, não tem muito pé nem cabeça. A forma como estão acelerando Aliskerov me parece estranha. Se ele tivesse vencido o Hansa e o Kimaevi lá atrás no Brave, de repente faria sentido, como foi a narrativa do Poatan com a Desânia. Mas nem isso é o caso, né? Então, não sei, não entendi esse casamento. Parece birra contra o Borrachinha. Mas o Kanonier contra um desses dois também é um bom casamento para ele, né? É, concordo. Eu acho que sim. Acho que dá luta. Inevitavelmente, o Kanonier se coloca numa situação que ele vai ter que abraçar alguma causa dessas aí, né? Tem essa chance. Uma rabuda. Uma rabuda dessas. Agora, eu concordo contigo, cara. Não faz, na minha opinião, não sei dos meandros ali, como foi a negociação. Então, é difícil a gente opinar. Mas opinião, a gente está aqui para dar opinião, para dizer o que a gente pensa. Sabe qual é a cara? Sabe qual é a cara? A cara é, Borrachinha não vai renovar com o FC. É a última luta do contrato. Pega aí o Icran, Aliskerov. Só que ele vai renovar. Pois é. Cara, faria muito mais sentido botar ele e o Strickland para lutar agora, dia 1º de julho. Borrachinha e Strickland, luta principal. E botar o Aliskerov contra o Abus Magomed. Aliás, que não faz nenhum sentido o Strickland e a Abu também, né? Nenhum, então. É isso que eu estou dizendo. O Abu saiu da PFL nocauteado. Não entendi essa também. Mas, exato, exato. Então, aí é o que eu te digo. Eu não sei quais são os meandros das negociações. Mas, talvez, tenha caído o Magomedov para o Strickland. Porque o Strickland andou também, pô, salvando o evento, né, cara? O Strickland pegou luta em cima da hora. Pegou aquele menino, o Nasurdini Imavov. Aliás, está uma draca danada. Enfim, o Imavov venceu o Imavov. Então, ele deve ter pensado. Cara, porra, pótão. Depois ele pegou o Canonia. Perdeu essas duas. Pegou em cima da hora o Imavov. Aí, ele deve ter negociado. O empresário dele deve ter negociado. Falou, ó, agora segura. Dá uma boa para a gente. Aí, deram esse meio no evento. Não, 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 pô, esse empresário tem que ser, tem que apanhar de fio de telefone, então, né? Pera, mas peraí, Renato. Quais são as pretensões? Mas peraí. Não, mas ainda que você ache que é uma luta mais fácil para o Strickland, não estou nem discordando disso. Pô, peraí, né, cara? Ele vai pegar um descanqueado alto risco e nenhuma recompensa. Ele vai pegar um descanqueado com uma luta no UFC. Aí, é loucura. Aí, pô, se quer ajuda, pega o Marvin Vetó. Eles são amigos, né? Mas pega o Canunier na próxima, pega o próprio Borrachinha. Ele já lutou com o Canunier duas rodadas atrás e perdeu, cara. O Strickland? Ah, é verdade, é verdade. Mas pega o Borrachinha, então? É. Então, essa era a luta que faria mais sentido. Essa seria a luta para mim. Seria. Mas, de repente, repito, não sei como é que foi o modelo de negociação. De repente, o cara não tem nem mais pretensão de se tornar campeão da categoria de novo, sabe? O Strickland. Ele é meio maluquete, meio aqua, né? A gente sabe. De repente, ele está assim. Ah, cara, vou pegar os caras duros lá na frente, saindo na porrada, não sei o que e tal. Não sei, cara. Eu estou chutando aqui, porque sentido não faz nenhum. São dois juntos que não fazem sentido. O Strickland é mais cara de que, ah, quero lutar logo e não tem ninguém. Vai esse cara aí mesmo. É, quero ganhar dinheiro, pô. Quero fazer meu dinheiro, ganhar minha bolsa. Vamos embora, luta principal. Vamos embora. Vamos para cima. Cinco rounds e tal. Aí, olhou. O cara foi nocauteado na PFL. Ah, me dá esse cara mesmo. Vamos embora. Vamos para cima. É, porque a sequência dele é, tipo assim, a sequência dele é a sequência de um cara que não tem empresário, André. Porque é Poatan, Imavov e Abu. E ele é o sétimo do ranking. Não, e teve o Kanonier no meio do caminho, pô. Ele perdeu. A sequência é que o empresário dele é ele mesmo. E ele mesmo negocia as próprias lutas. E a gente está vendo o que está acontecendo. E ele tem até um padrão, assim. Ele aceita a luta em cima, não tem essa. Ele faz o negócio, ele não quer saber. E ele tem um padrão de lutar. Sim, início do ano, meio do ano, final do ano. Ele lutou aqui em fevereiro, lutou em julho. Aí lutou em dezembro. Aí lutou em janeiro. Será que está devendo dinheiro? Pensão, AJ. Tomara que não, cara. Mas ele é um cara ativo. Ele está na categoria de cima. Ele era do 77. Ele luta no 8-4. Ele não perde tanto peso. E é um cara que está ali para trabalhar. E parece ser o tipo do cara que não recusa a luta. Parece ser o tipo do cara que não... Parece, tá, gente? Não sei. Parece ser o tipo do cara que não recusa. Então, por isso que pegou o Abus Magomedov. Vamos ver, né? Vamos ver se esse fim de semana é dia primeiro já, né? Que eles vão se enfrentar. Vão fazer a luta principal. Mas eu concordo contigo. Não faz muito sentido. Nem essa, nem a luta do Borrachinha, né? A questão, André, é a seguinte. Vamos lá. A gente falou de Kamaru Usman, que pode estar chegando. O Alex Potan já ralou o peito, né? O vencedor de Witta, que é o invés do Plessis. Tem agora o Canonia com mais uma vitória. O Kran, a Lischerov, pode se meter nisso aí. Ou o Borrachinha entrar com força. Curte quando o Borrachinha entrar com força, André? Não, nem um pouco. Entendi. Strickland pode ganhar o Abus. O Abus também não tira muita foto, não, né? Não, tira quase nenhuma, cara. Nenhuma. Não. E aí? Dessa galera toda que a gente falou, tantas possibilidades que pode acontecer, pode não acontecer. Alguém vai ganhar do Israel Adesanya num período aí de um ano? Hamzat Timaev. Eita, é ele? Eu acho que ele vai correr por fora. E ele, não estou dizendo que vai ganhar. Mas desse bolo aí, é um cara que tem chances para tirar o cinturão do Israel. Vai depender da luta que ele vai fazer em outubro. Contra quem ele vai lutar, como ele vai lutar com 84 quilos. Eu acho que depois de outubro, a gente vai ter boas respostas sobre o Lobo, sobre o Timaev. Mas, estilisticamente, eu acho que ele é um cara para vencer o Adesanya. Tem chances de vencer o Adesanya, né? Depende também de como o Adesanya vai vir. Porque, cara, é o Adesanya, né? É muito difícil duvidar do campeão. O cara é um gênio, né? Já com a defesa de quedas impecável, em pé ele mata o Timaev, né? Botou para baixo e finalizou o Logan Paul, hein? Ah, tem algo. Cuidado com... Triângulo super bem executado, inclusive. Diga-se de passagem. Cuidado, Lobo, hein? Imagina, ele bota o Timaev para baixo. E pega no triângulo, será? Né? Quem sabe. É. Mas, olha só, o que eu não estou entendendo também é porque o Timaev está na geladeira, né? Estão dizendo que ele vai lutar em outubro desde março. E ele está desesperado, pedindo luta. Quero lutar antes, quero lutar. Mas por que essa reserva de mercado? A Abu Dhabi é tão poderosa, assim? Os caras têm tanto dinheiro assim, ô, André? Não é possível. Não sei, cara. Não sei. O que eu acho... O que eu lembro é que existia uma negociação para o Borrachinha lutar com o Timaev, né? É, o Borrachinha não quis esperar até outubro. Ah, e o Timaev não quis lutar antes, pelo jeito. E essa próxima luta, independente dele renovar ou não, essa próxima luta do Borrachinha ainda é no contrato antigo. Então, obviamente, ele tem todo o interesse de matá-lo ao contrato antigo para ganhar mais dinheiro, né? É. Então, esperar até outubro... Imagina, lutar com o Hansen que Maia vem a Abu Dhabi pelo contrato antigo? Não faz sentido, tá certo. Não faz, né? Ruim, né? Eu acho... É, é péssimo o negócio. É péssimo o negócio. Eu acho que... Aí, eu acho que ele fez bem. Mas, bom, vamos ver, cara. Está um nó, está um mafagafo danado, né, cara? Está um mafagafo danado, né? Mafagafo. Essa palavra é de velho ainda. Ninho de mafagafo, é. Mas, olha só... Você falou da PFL, que o Magô Medov veio nocauteado da PFL. Mas, aqui, eu estou olhando aqui. Ele lutou no Elite MMA Championship depois. Lutou no KSW e já estreou no UFC contra o Dusty Stokes. Sim, tem uma luta. Tem uma luta, né? Pô, mas peraí, né? Tu pega isso aí e vai lutar com o sétimo do ranking? Coisas que só acontecem com o Botafogo e com o Sean Strickland, né? Exatamente, exatamente. Mas, André, acabei de olhar aqui o gravador do Skype e cheguei à conclusão que batemos meia hora de enrolação, né? 34 minutos e 36 segundos, para ser mais errado. Exatamente. É um programa de encheção de linguiça total, né? Não tínhamos tempo. Vamos falar... A gente vai mentir para o público ou a gente vai falar a verdade? Não. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Não tínhamos tema. É. Ficamos meia hora para decidir alguma coisa para falar. Ficou mais ou menos? Sim. Mas enrolamos aqui por meia hora. Conseguimos essa proeza, né, André? Isso são dois profissionais da comunicação. Exatamente. A gente estava na dúvida... A gente sempre tem essa... Quando não tem um tema muito bem definido assim, a gente fica assim, ah, vamos falar de tal coisa, então... Ah, vamos. Pô, mas será que vai dar meia hora de papo? A gente sempre se faz essa pergunta, né? Ou eu te pergunto ou você me pergunta. Aí, no fim, um sempre responde para o outro assim, ah, cara, dá? Acho que dá. Vamos embora. Vamos falar, vamos ver o que dá. E sempre dá. E, às vezes, até passa, né? É, hoje eu achei que não fosse dar, tanto que na linha, no pipeline aqui de assuntos, o próximo assunto era perguntar sobre o seu casamento, André. Que bom que a gente chegou a 30 minutos sobre peso médio antes. Ah, que bom, que bom. Então, deu tudo certo, né, cara? E, ó, eu vou falar para você, hein? Não estou dando desculpa, não. A gente dá desculpa antes, né? Como a gente bateu a meta de falar aqui a nossa meia hora aqui, agora eu posso falar. Cara, estou com um pouco de dor de garganta. A noite não foi boa para mim. Sem saco nenhum. Estou com fome, entendeu? Então, hoje não era um dia próprio, sem o Carrano ainda por cima, né? É, duas vozes apenas. Lucas Carrano meteu a testar do médico, vagabundo, né? Pois é. Mas tamo aí, conseguimos cumprir o nosso trabalho aqui de forma bastante honesta e tomara que as pessoas tenham gostado desse nosso bate-papo. É, se não gostaram, a gente vai melhorar. Prometemos que não foi tudo. Semana que vem. Semana que vem a gente melhora. Semana que vem a gente melhora. Senhores, nunca serão, jamais serão! Meu querido André, um grande abraço para você e se puder encher mais uma linguiça com um abraço do Pachequinho, abraço do membro, agenda da semana. Por favor, mais uns três minutos aí. Tá, maravilha. O abraço do Pachequinho desse fim de semana vai para o Nonô, para o Alessandro Costa, o único brasileiro que venceu nesse fim de semana agora. A galera pegou, porra, atletas, caraca, a galera da pesada, né? Pegou o Tsaruquian, o Neto pegou o Tsaruquian, perdeu. O Nicolas pegou o Manuel Torres, cara, moleque duro pra cacete, mexicano. Levou um nocaute brutal, cara, sinistro. Mas é assim, né, cara? Todo fim de semana, porrada canta. Alguns dias os atletas brasileiros vão vencer. O Raoni não lutou, né? O Raoni não lutou. Não, não lutou. O adversário dele machucou. O Miles Jones. E assim, cara, diga-se de passagem aqui. Claro que a gente tem que fomentar o esporte. Não tem jeito, são atletas do Brasil. A gente tem que estimular, dar moral, estar junto. Mas jamais, jamais a gente pode ser leviano. Jamais numa luta entre brasileiro e o adversário de qualquer outra nacionalidade. A gente vai diminuir o cara da outra nacionalidade porque o brasileiro perdeu. Então eu tenho que enaltecer aqui o trabalho que o Manuel Torres fez, nocauteou o Queijinho e o Tsaruquian embrulhou o Neto, cara. Então eu achei que foram dois destaques, assim, da noite, na minha opinião. Foram esses dois destaques da noite. Mas o Pachequinho é o quadro reservado para brasileirinhos que brilharam no fim de semana. E, nesse caso, o Nonô, o Alessandro Costa, que lutou muito bem também. Bateu o Jimmy Flick. Então o Pachequinho vai pra ele. E o abraço pra audiência dessa semana vai pro Bruno Marujo. O Bruno Marujo tá sempre ouvindo aqui as resenhas do Renato, do podcast. Ouvindo também o nosso podcast. Ligado aqui, é membro do canal já há um tempão. Então, Bruno Marujo, um abraço pra você. Tamo juntos. Essa semana, no UFC Fight Pass, teremos pesagem oficial do UFC em Jacksonville. Que, aliás, tá um card muito bacana, muito interessante. São vários brasileiros lutando também. Aliás, todo fim de semana, o Brasileirado tá invadindo, né, cara? O UFC. Tá maneiro pra caramba de curtir esse UFC Fight Night. É, sexta-feira, uma da tarde, tem o resenha do UFC Fight Pass. Não vai ser com o Kleber Bambam de novo, não, né? Não, o Bambam já foi na semana passada, né? Ele tá amanhã, não se liga, na terça-feira. Se liga lá comigo. Seis e meia, você bota no YouTube lá, tem um programa maneiro lá. Eu e Kleber Bambam, o homem da Eugênia, né? Eugênia é o nome da vassoura dele lá do Big Brother. O cara é uma figura, brother. Muito louco, muito louco. Mas gente boa. E é isso, sabadão, coro cômico, UFC Fight Night, pra gente poder curtir mais um evento bacana, bacana, no UFC Fight Pass. Valeu, Renatinho. Valeu, meu querido. Eu tenho um recado também. Esse sábado teremos novidade no sexto round. Ainda não vou. Você que tá assistindo o podcast, fique com essa informação. Sábado que vem tem novidade na programação do sexto round, que será revelada nos próximos dias nas minhas resenhas aqui no canal. Fique ligado. Opa, e outra coisa. Já, por acaso, se nascer essa semana aqui o Isaac, e já deixo o abraço do Titio aqui pro Isaac Rebello. Molecão, vem aí arregaçando. Vamos que vamos, Isaac. É verdade, né? Só vai ter novidade no sábado que vem se meu filho não nascer no dia ou um dia antes e tal. Então, ainda tem essa condicional aí picando. Tchau, tchau.